e aí a galera farinha na cara então bora lá começar hein agora é com a minha mãe e com a minha irmã, minha irmã favorita fica de juiz aí hein bora lá começar então ó vai ser bora lá vai quem ronca mais quem gosta de ficar mais na piscina quem gosta de assistir mais séries quem é mais preguiçosa quem é mais preguiçosa luigi ai eu oxi olha o rosto aí quem é mais bagunceira as duas ai não dá para abrir hoje mais quem come mais as duas vai vai ser a última a última quem das duas come mais fruta quem que é quem é mais saudável quem que é mais saudável com a mais fruta das duas vai 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 agora tem mais uma tem mais uma aí que vai ser a última agora só só quem quem das duas que gosta mais de hambúrguer o 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